Senhor presidente e prefeito eleito de Itaboraí, deputado doutor Sadi Noel, senhoras e deputadas, senhores deputados, cidadãos que ainda nos assistem das galerias, que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadores desta casa. Senhor presidente, eu quero também fazer aqui uma manifestação de solidariedade, apreço, aos colegas deputados e deputadas que participaram do primeiro turno das eleições municipais 2016, dos diferentes municípios do nosso Estado, pela coragem, ousadia, pela disposição de se colocar para o debate com a população desses diferentes municípios fluminenses. E na impossibilidade de citar todos e todas, eu queria fazer três menções especiais, e nessas três menções, sintam-se todos e todas abraçados. Primeira menção, do companheiro do meu partido, deputado André Siciliano, valoroso deputado, a quem eu saúdo pela campanha qualificada que fez no município de Japeri, e em seu nome saúdo os deputados e deputadas que não lograram êxito eleitoral, porém saem fortalecidos politicamente do pleito. André Siciliano não enfrentou apenas uma eleição, enfrentou uma estrutura que, em muitos aspectos, assemelha-se a uma estrutura criminosa, portanto, além da capacidade de articulação política, demonstrou enorme coragem pessoal na disputa pela prefeitura de Japeri. Quero citar também, entre os candidatos nesta eleição, que são deputados e deputadas, entre os vencedores, a figura de V. Exª, deputado Doutor Sardinoel, mais uma vez, e outros venceram a eleição aqui, mas em seu nome eu saúdo os deputados que venceram, e, mais uma vez, manifesto aqui a minha admiração pessoal, o meu apreço, o meu carinho, o deputado Carlos Augusto aqui presente, também ele vencedor no querido município de Rio das Ostras, pela disposição, coragem, enfim, capacidade de, mais uma vez, se colocar à disposição da sua gente, do seu povo. E queria saudar também, entre os candidatos que seguem na disputa, naturalmente, o deputado Marcelo Freixo, que vai ao segundo turno na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e a presença do Marcelo Freixo no segundo turno, do meu ponto de vista, é um alento importante para o campo democrático popular, para o campo progressista, para todos aqueles e aquelas que sonham com uma cidade que seja participativa, dialógica, que inclua todos e todas, que não esteja focada apenas no business, nos negócios, nos grandes empreendimentos, e que reconheça que o grande empreendimento, o grande patrimônio, o grande foco e eixo de uma cidade é a sua gente, é o seu povo, e a sua população. Portanto, acho que a presença do Marcelo Freixo no segundo turno carrega esta força, esta representação, este significado, e eu saúdo muitíssimo o deputado Marcelo Freixo por esta vitória parcial, e tenho certeza que essa vitória parcial se alastrará e se consagrará no segundo turno. Queria também aqui fazer menção a companheiros que nós, de cuja campanha nós participamos, que saíram vitoriosos, além dos que eu já mencionei, mas o prefeito eleito de Cachoeira de Macacu, Mauro Soares, César Ladeira, do município de Carmo, de Cordeiro, perdão, o prefeito eleito de Miracema, Clóvis, Toches, enfim, entre outros companheiros e companheiras que disputaram a eleição municipal e sagraram-se vencedores pelo voto popular. E queria também fazer uma menção muito especial à deputada federal Jandira Feghali, candidata que nós apoiamos no primeiro turno aqui na cidade do Rio de Janeiro, por sua coragem, por sua força pessoal, por sua ousadia em discutir a cidade do Rio de Janeiro sem perder de vista a luta política de fundo contra o golpe de Estado, contra o rasgo na nossa Constituição, contra a desconstrução do Estado Democrático e Direito no Brasil. Jandira foi capaz de discutir o Rio, discutir o Rio dos Cariocas, discutir o Rio de todas e de todos, mas também não perder de vista de politizar a campanha, talvez até para alguns e algumas, pagando preço eleitoral por isso, mas não perder de vista a possibilidade de politizar a campanha e fazer a discussão que não pode ser silenciada, de que este país sofreu um golpe de Estado, teve a sua ordem constitucional interrompida, e por isso Jandira merece aqui toda a minha saudação, todo o meu respeito, todo o meu apreço. E por último, nessa fileira de saudações, eu não quero deixar de mencionar, evidentemente, o meu querido amigo, irmão, prefeito da minha cidade, Rodrigo Neves, que foi deputado nesta casa e que teve o seu governo aprovado nas urnas por quase 50% dos eleitores e eleitoras da cidade de Niterói. 48% dos eleitores de Niterói disseram sim ao governo Rodrigo Neves, aprovaram o novo ciclo de mudanças que ele representa desde 1º de janeiro de 2013, nesse lindo município do nosso Estado. Fiz menção já aqui à campanha de Flávio Serafini, quando presidi há pouco o expediente final, mas, infelizmente, não posso fazer o mesmo tipo de menção ao ex-deputado, ex-secretário de saúde fracassado, Filipe Peixoto, que é o oponente do Rodrigo no 2º turno. Não posso fazer o mesmo tipo de menção que fiz a Flávio Serafini, pura e simplesmente porque Filipe Peixoto adotou uma atitude absolutamente desrespeitosa, não para com seus adversários, seus oponentes, no 1º turno, mas, sobretudo, para com o povo da cidade de Niterói. Uma campanha baseada em calúnia, em denúncias, em difamações, em ilações, na distribuição não de panfletos sobre propostas, ideias, enfim, perspectivas sobre o futuro de Niterói, mas panfletos apócrifos com calúnias, com denúncias, enfim, com desvirtuamentos das propostas, não apenas de Rodrigo Neves, mas também de Flávio Serafini, mas também de Daniela Borna, candidata do PSTU. Portanto, eu quero aqui não só destacar, e Rodrigo se manteve nesta perspectiva, nesta linha, de fazer uma campanha de debate, apresentando suas realizações com 20 anos de vida pública. Já foi vereador, já foi secretário municipal, já foi deputado estadual, já foi secretário de Estado, é prefeito, tem, portanto, um repertório, um portfólio expressivo de realizações, e, portanto, pôde fazer o debate da campanha eleitoral, baseado no que já pôde realizar, e, ao mesmo tempo, reconhecendo o muito que ainda precisamos caminhar em Niterói, deputado doutor Sadio Noel, apresentando também os novos projetos, as novas possibilidades, os novos sonhos e utopias que movem Rodrigo Neves para o segundo turno. Portanto, quero cumprimentar o Rodrigo, não apenas pelo resultado eleitoral consagrador, quase metade do eleitorado aprovando o seu governo na exurna nesse primeiro turno, mas também pelo nível da campanha que estabeleceu, uma campanha dialógica, propositiva, criativa, baseada em ideias e no debate sobre o futuro de Niterói. Infelizmente, teremos, provavelmente, no segundo turno, um aprimoramento da campanha desqualificada do senhor Felipe Peixoto, que assim já fez campanha em 2012, uma campanha baseada em denúncias, baseada em mentiras, já fez agora no primeiro turno, atacando todos e todas, sem, digamos, sem trégua, e vai, certamente, caminhar no segundo turno nessa perspectiva. A cidade de Niterói saberá discernir, saberá separar o joio do trigo, saberá fazer a sua escolha democrática. Por último, senhor presidente, eu não quero deixar de mencionar, ainda que eu me aprofunde mais sobre esse tema na sessão de amanhã, mas chama a nossa atenção, e aí concluo, a quantidade expressiva no Brasil inteiro, em cidades de grande porte, de médio porte, de eleitores e eleitoras, deputado Carlos Augusto, prefeito eleito de Rio das Ostras, que não se exprimiram nessas eleições, não compareceram aos locais de votação, ou lá estiveram, porém votaram, votaram em branco, ou votaram nulo. Houve algumas cidades em que isso aconteceu, com mais de 40% dos eleitores aptos a votar. Em algumas cidades, dizia-me aqui agora o deputado Jânio Mendes, Cabo Frio, mais de 50% dos eleitores decidiram não se exprimir. Isso deve merecer de nós uma profunda reflexão, acho que a democracia representativa vive uma crise muito profunda, muito séria, está decrépita, os partidos políticos, que são a estrutura da democracia representativa, precisam se reinventar, que houve uma rejeição, houve uma negação das estruturas partidárias tradicionais, convencionais, alimentada essa negação, por um lado, por uma gelé geral partidária, mais de 30 partidos políticos, boa parte deles lutando principalmente por recursos do fundo partidário e por alugar seu tempo de televisão a partidos mais competitivos, portanto, não fazendo muita questão de representar teses, visões do mundo, concepções de sociedade, e por outro lado, também concorreu para esse fenômeno, penso eu, uma tese muito propagada, sobretudo por grandes veículos da mídia, uma tese da criminalização da política, colocando a política como uma atividade aprioristicamente delituosa, e com isso, afastando todos e todas as pessoas de bem, não só da política, mas ainda da vida partidária. De qualquer maneira, acho que devemos nos debruçar sobre este dado. Este dado não pode passar sob silêncio, não apenas da classe política, mas do conjunto da sociedade, que está acontecendo, que faz com que uma parte muito significativa do eleitorado do nosso Estado e do Brasil inteiro não se considere representado por campanhas, candidatos e plataformas eleitorais. Era isso, seu presidente, quero encerrar minha contribuição e amanhã voltarei a este último tema. Obrigado. Obrigado.